Fala aí galera, tudo beleza? Tudo certinho com vocês? Então tá bom. Galera, é o seguinte, eu sou o Anderson Della Torre, com a Poneia Maringá, nós estamos aqui fazendo um vídeo para vocês hoje, certo? A respeito aqui do nosso porta-pote, é, vocês viram aí no vídeo passado, a gente aqui pediu um porta-pote, e daí o que acontece? A gente veio passar para vocês aqui quais os produtos que a gente vai usar no nosso porta-pote, como que a gente prepara, entendeu? O que a gente faz para poder colocar esses produtos no porta-pote aqui, tá bom? Desde já, muito obrigado por você estar assistindo o vídeo aí, você que já é inscrito no canal, você que não é inscrito no canal, faz favor, dá essa força para a gente aí, se inscreve no canal aí, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí que está assistindo, beleza? E vamos lá, vamos com o vídeo. Bom, primeira coisa, se por um acaso estiver atrapalhando, galera, é que está chovendo, tá? Então, de repente, está fazendo um barulho de chuva aí, pode ser que atrapalhe um pouquinho, mas aí vocês não ligam não, beleza? Está dando uma chuvinha boa aqui na nossa região, deixa chover então, bênçãos de Deus, beleza? Então, vamos lá, galera, vamos mostrar para vocês aí mais os produtos que a gente vai usar para colocar no nosso porta-pote para poder eliminar os dejetos aqui, tá bom? Bom, primeiro, o que a gente vai precisar, certo? Vamos precisar de um recipiente para colocar os produtos depois que a gente misturar eles, certo? Então, está aqui o nosso recipiente, beleza? Um funil para facilitar a nossa vida, certo? Uma colher, para a gente poder pegar o produto, essa colher, detalhe, não vai poder ser usada depois, tá, galera? Vamos pegar um produto químico aí, então, vou deixar ela separada num canto ali, onde eu guardo minhas ferramentas, só para fazer esse tipo de coisa aqui, só para quando a gente precisar de fazer novamente esse produto aí, tá bom? Então, ela vai ficar separada lá. Não pode ser usada depois, galera, porque o produto químico é forte, beleza? Então, a gente vai precisar de um detergente, certo? Não estamos ganhando nada, galera, não é marca, beleza? Cada um usa o que quiser, mais caro, mais barato, neutro, clear, qualquer um lá, qualquer um serve. O detergente vai servir para poder ajudar na hora de fazer a limpeza, na hora que você vai jogar os dejetos, ele vai ajudar na hora de você fazer a limpeza. Então, vai estar fácil ali para você fazer a limpeza lá dentro, beleza? Um detergente, certo? Não importa a marca, não importa a cor, qualquer um, beleza? Vamos precisar também de um desinfetante, certo? A gente optou por comprar esse aqui, isoforma, certo? Lavanda, ele tem três tipos. Tem o normal, tem o sem cheiro e tem esse lavanda. Optamos pelo lavanda, porque dá um cheirinho gostoso, beleza? Vamos precisar de um cheirinho, certo? Para colocar, só para dar o cheirinho normal. Vamos precisar também do sulfato de cobre, beleza? Está aqui, deixei até dentro da sacolinha aqui para não cair em cima da mesa, beleza? E vamos precisar de um produto aqui para dar um cheirinho, já vou mostrar para vocês onde vai esse produto, beleza, galera? Muita gente coloca todos esses produtos junto, aqui. Esse produto aqui não tem necessidade de colocar junto, beleza? Porque o desinfetante e o sulfato de cobre já faz o papel desse daqui. Então esse aqui vai ser só para colocar aqui na parte de cima, onde vai a água limpa. Vamos colocar um pouquinho só para dar aquele cheirinho na hora de dar a descarga aqui. Então esse daqui vai ficar só aqui na água limpa, beleza? Só para esse aí que a gente vai usar ele, ok? Esses outros produtos aqui, a gente vai misturar eles e daí a gente coloca aqui na parte de baixo, galera. Beleza? Quando a gente vai usar o porta-pódio. A gente vai lá e coloca ele na parte de baixo, beleza? Então vamos lá. Vamos misturar os produtos, certo? Daí eu já falo para vocês a medida que a gente vai usar depois no final, tá bom? Vamos misturar os produtos aqui então. Vamos começar primeiro com o sulfato de cobre aqui. Deixa eu colocar o meu friozinho, para não dar problema aqui de derrubar. Tomara que não derrube. Ele está meio entedrado aqui, mas ele vai descer. O sulfato de cobre a gente vai colocar três colheres. Deixa eu tirar com cuidado aqui. Vai descendo. Dois. Três colheres, ok? Deixar a colher aqui. Daí depois eu já tiro ela dali, beleza? Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos colocar agora o desinfetante. Um litro. Vamos colocar todo, tá galera? Todo esse litro de desinfetante aqui. Vamos torcer para que caiba tudo aqui. Um litro de desinfetante, tá certo? Vamos lá. Vamos colocar agora esse cheirinho. Cheirinho bem gostoso, bem agradável. Um litro de desinfetante aqui. Pronto. Colocado todos os ingredientes. Vamos deixar o nosso funil aqui. Deixa eu colocar aqui. Já vou lavar. Já deixei o funil ali do lado. E agora vamos tampar aqui o nosso recipiente. Olha só. Antes de mexer, vocês estão percebendo que está diferente as cores? Depois, tá vendo? O cheirinho está aqui, o desinfetante está aqui, o detergente está no fundo. Certo? Olha só o que acontece. A gente vai deixar guardado. Porque eu optei em colocar nessa garrafa, que é uma garrafa de refrigerante de dois litros. Por causa da tampa. A tampa dela veda melhor. Tem uns litros de tipo de confort, assim, de dois litros, que a tampa não veda igual, entendeu? Por isso que eu optei por essa daqui. Outra coisa. Está vendo que tem as cores, certo? O que acontece? Toda vez que você for usar, é importante você chacoalhar para misturar bem os produtos. Ok? Ó. O que a gente já chacoalhou? Já ficou igual. Está vendo? Então, toda vez que você for usar, que você for colocar lá no seu porta-pote, você vem e dá uma chacoalhada nele, certinho, para poder misturar. Está vendo? Ainda tem um pouquinho do sulfato de cobre aqui no fundo. Não derreteu ainda. Ainda mais uma chacoalhada. Olha lá, já saiu tudo agora. Ó. Já saiu tudo. Está vendo? Então, o que acontece? Como ele vai ficar, às vezes, com o tempo parado ali, sem você usar, ele pode acontecer dele separar novamente os produtos, certo? Então, quando você for usar, dá uma chacoalhadinha para misturar eles, certinho, e daí colocar no seu porta-pote. Vamos lá. Qual que é a medida que a gente vai usar aqui no nosso porta-pote, certo? Vai depender muito do tanto que você for usar, entendeu? Por exemplo, se você tiver em uma pessoa, duas pessoas, a gente vai usar um copo, esses copos de 180 ml de água, copinho de água de plástico, entendeu? A gente vai usar um copinho daquele para colocar. Onde a gente coloca? Deixa eu mostrar para vocês aqui no porta-pote. Olha só. Está aqui o nosso porta-pote, certo? A gente vai colocar esse produto, que é o produto para os dejetos. Nós vamos colocar na parte de baixo, onde fica a parte dos dejetos, certo? Como que você faz? Se você colocar só ele, pode acontecer dele manchar o seu porta-pote por dentro. O que você faz? Pega uns 500 ml de água, põe primeiro uns 500 ml de água aqui dentro, certo? E depois você pega um copinho de 180 ml, enche o copinho e coloca aqui. Por que não é aconselhado você colocar por aqui? Porque pode acontecer, dessa borracha de vedação que tem aqui na boca, onde tem aquela alavanquinha para você puxar, pode acontecer de ressecar essa borracha. Essa borracha é muito difícil de achar, tá bom, galera? Então, é importante você colocar direto aqui embaixo. Tem gente que põe aqui em cima. Acontece muito de estragar essa borracha, daí é difícil de achar. Quando a pessoa já perde o porta-pote, beleza? Vai usar, vai dar um passeio final de semana, pega um copinho, põe aqui dentro junto com a água, entendeu? Chegou para o final de semana, já faz a limpeza, deixa vazio. Só põe o produto quando você realmente for usar o porta-pote, para não deixar o produto ali dentro. Lembrando que é um produto químico. Pode acontecer não de estragar, de corroer o porta-pote, mas ele vai manchar, vai ficar muito sujo, vai ficar muito feio, entendeu? Então, esse produto que a gente fez, vamos colocar na parte de baixo, ok? Beleza? Aí, esse produto, que é o pinho-sol, um pouquinho, meio copo desse de 180 ml de água, entendeu? Meio copinho desse, você vai pôr junto com a água aqui na parte de cima, que é a água limpa, que você vai dar a descarga, tá bom? E é isso aí, esses aqui são os produtos que a gente vai usar, certo? Agora, esses dois, vai lá para a Kombi, que vai ficar lá na Kombi, certo? Aqui está as embalagens vazias, que a gente usou, beleza? Os produtos, a gente usou esse, certo? Como eu disse para vocês, tem vários odores, entende? E várias marcas, tá bom? Você usa o que você quiser, certo? É só mesmo para tirar o cheiro, para não deixar aquele mau cheiro, aquela coisa ruim ali, que você fica dentro da Kombi ali, quando você usa, beleza? Ah, um detalhe importante, galera, que eu não sabia e pesquisei a respeito e vi certinho. O corta-pote, inicialmente, ele foi desenvolvido para os dejetos sólidos, tá bom? Só para o número 2, certo? Porque o número 1, você pode fazer em qualquer lugar, às vezes você está noites, faz uma garrafinha, depois você vai e joga na patente lá, entendeu? Mas, é lógico, todo mundo usa o corta-pote para fazer os dois, entendeu? O número 1 e o número 2, por causa da praticidade, entendeu? Detalhe, o número 1, ele é o que deixa mais cheiro, tá? Então, quando você usar para fazer o número 1, joga uma aguinha dentro do seu corta-pote aqui para dar uma enxaguada, certo? Porque ele é o que deixa mais cheiro, beleza? O número 2 não deixa tanto cheiro, tá? Porque os produtos químicos dissolvem ele e não deixam muito cheiro, tá bom? Bom, eu não sabia disso, pesquisei a respeito e é verdade, vi os comentários da galera aí e a galera estava falando que realmente é isso mesmo. E daí o número 2 não deixa tanto cheiro quanto o número 1, beleza? E é isso aí, tá galera? No vídeo de hoje, eu queria mostrar para vocês os produtos que a gente vai usar aqui no nosso corta-pote e agora é só alegria, vamos partir para os molés aí, já temos o nosso corta-pote, já temos os produtos, agora é só usar aí e ficar feliz, ficar tranquilo na combina, tá bom galera? E é isso aí então, espero que vocês tenham gostado, tá bom nesse vídeo? Espero que seja útil para alguns de vocês aí, tá bom? Como eu disse, a marca vai a que você quiser colocar, mais caro, mais barato, aí é de você, entendeu? Os produtos é esse aqui que a gente apresentou para vocês, beleza? Valeu então meu povo, até mais, fique com Deus!